Boa tarde galera, estamos aqui com o treinador que fez história aqui nos quarenta, felizmente pênalti é loteria, vocês sabem que pênalti é loteria, teve chance de matar o jogo, teve pênalti, o juiz não deu, mas é isso mesmo né, pênalti é loteria, bateram quase oito jogador, até como nós no Cruzeiro também perdemos pênalti, pênalti é loteria, vocês sabem né, você marcou presença, um dos maiores treinadores que deu aqui, o que você tem a falar? Boa tarde, rapaz, pênalti é loteria, a gente tentou, tentou, nós no jogo, nós levemos para os pênaltis, mas nos pênaltis não deu para nós, nosso goleiro botou nós na frente duas vezes, foi, isso daí aconteceu, aí nós tivemos a chance de matar o jogo nos pênaltis, mas infelizmente nós erremos três pênaltis, é como diz, pênalti é loteria, tiverem chance, tiverem chance, tiverem chance duas vezes, o goleiro botou nós na frente duas vezes nos pênaltis, nós não soubemos aproveitar, mas fez bonito, não perdeu no jogo, foi três, foi quatro partidas, três vitórias e um empate de um a um foi para os pênaltis, um tipo que fez, por isso que diz, o tipo fez mais pontos, aconteceu infelizmente saindo nos pênaltis, porque aí é um treinador renomado, não nada, é sempre um tinha que ganhar, né? Você olha que foram três partidas, todas três, um a um, todas três resolvidas nos pênaltis, né? Todas três. E pênalti é loteria, Marco Muni fez presença, o Barcelona dos Tanques fez presença aqui no campeonato dos quarentaão. Na próxima vez estamos juntos novamente. Tá de parabéns, Donato, tu é o cara, é show. Show, meu filho. Show. Tem várias pessoas me ligando para seguir você no seu canal, disse que você é o cara, viu? Obrigadão, tamo junto misturado. É show, é o Nonatinho, vai começar aqui em plena Arena Palmeiras, aí o Quecoi Rapitar, juiz de moral, aí é um juiz, viu? Cuida, aí é um juiz. Auricelli pede ouro. Vai começar, vai começar na Arena Palmeiras. E ferrar assim, mano. Porque se pega, nem ele entrava também, né? Saia em Puiu. Na Arena Palmeiras aqui, o treinozão aí, ó. Cuida, galera, é show, papai. Tamo junto e misturado. Apita, juiz. Começa o espetáculo, o treinozão quarentaão com cinquentão. Ele sangrado. Cadê o Bolôzão? Vamos aí na moda, motona. Ontem ele tava aí na motona. O campeão cearense? Vem mostrar a motona aí, a bichona aí. Já que ele chega aí com a motona. Cuida, Bolôzão. Tamo te esperando aqui, papai. Pé de ouro. O menino ficou triste, o José Roberto ficou triste, pé de ouro. Pé de ouro, que dois só ficam batendo bola aí. Não, você não tem culpa não, que você, quem botou pra fora foi o robô e o cabeça. O pessoal só enxerga o erro, né? O difícil é isso daí, né? É, você jogou bola demais, foi o coração do time. Não veio os três passos que eu dei pro gol, né? É, Chiquitão, mas é, vai ficar mais trabalho. Vida que segue. Vida que segue. Você é o cara, pé de ouro. Tamo junto e misturado e vai começar. Ó o Nonatinho aí, pega na bola. Começa o espetáculo. Joel na bola. Pequeno. Todos os três do mesmo tamanho, hein, rapaz? Bora lá, fina aí, ó. Aí, ó. Não é? Arrumação dos homens aí, ó. Nem se posiciona, né? Aí, ó, aí, ó. Eita, rapaz, o homem quer enfeitar. O homem tá enfeitando. E o autor do gol, ó. O autor do gol, ó. O autor do sério. O autor do único gol no espanhante também. Começa o grande espetáculo aí, o autor do sério na bola. Da lua. É o treino aqui na Arena Palmeira e Itapipoca Ceará, papai. Com o barrigudo do luar, fazendo cobertura ao vivo. Quarentão com cinquentão. Calenga. Valdeci na bola. Grande lateral, Valdeci. Nonato. Né. Pé de ouro. Nonatinho. Giovani Mototax. Lança, pequeno. Que bolão é esse, papai? Lá vai, lá vai o pequeno. Lá vai o pequeno. Defende, sargento burro. Ninguém reclama, o juiz tá na ativa. Agora vocês estão com o juiz moral. Pode expulsar qualquer um, qualquer hora. Não, não. Cuida, galera. É show, papai. Tamo junto e misturado. Aí, ó. Joel. Olha a chance do Né. Pé de ouro. Euricelli na bola. Tamo junto e misturado nesse grande treino aqui, ó. Ao vivo aqui pra todo o Brasil. Quarentão com cinquentão na Arena Palmeiras e Itapipoca Ceará. É show, papai. Tamo junto e misturado nesse grande treino. Barrigo do Luar oficial. É show, papai. Chama. Giovani Motaques. Joel na bola. Titela em cima. Toma a bola, Titela. Tamo junto e misturado, papai. É show. Barrigo daqui fazendo a cobertura ao vivo aqui na Arena Palmeiras. Treinozão, quarentão com cinquentão. Vai bater agora a barreira. Cuida. Autorizado. Titela na bola. Bateu. Defende o goleiro. E a tacadão das frutas, patrocinando aqui o Racha. A melhor fruta da cidade, Itapipoca, é a tacadão da fruta. É show, papai. Tamo junto e misturado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E aí, tchau.